Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouco dos meus sonhos com vocês. Eu vou estar falando a respeito de alguns dos sonhos que o Senhor me deu, só que você precisa assistir primeiro o vídeo anterior. No vídeo anterior eu escrevi sete textos para a gente estudar e eu comentei sobre eles. No vídeo anterior eu falei que iria dividir o vídeo em três etapas. A primeira etapa seria sonhos e visões, a segunda falsos profetas e a terceira etapa seria os meus sonhos. Na primeira etapa que é sonhos e visões, eu mostrei na palavra de Deus como ele trabalha com sonhos e visões através dos seus profetas. Comecei lá em Moisés, aí depois foi para o profeta Daniel. É super interessante, você precisa assistir. Na segunda etapa eu falei dos falsos profetas que também tem sonhos e visões. Falei de Pedro, falei muitas coisas. Na segunda etapa eu falei de falsos profetas que também tem sonhos e visões. E Deus está contra esses profetas. Mostrei a parte histórica e também a parte profética. E mostrei que os apóstolos viam dessa maneira. E essa é a terceira etapa do vídeo, eu vou falar sobre os meus sonhos. Então você precisa assistir o vídeo anterior. É um estudo, um estudo que nos ajuda a entender muitas coisas. Vai valer muito a pena você gastar o seu tempo e assistir o primeiro vídeo que eu estou indicando. A gente está vivendo uma era, irmãos, em que muitos irmãos andam tendo sonhos e visões. E esses irmãos falam que são sonhos de Deus. É difícil discernir quando a pessoa está no erro e quando a pessoa é um falso profeta. Muitas pessoas têm dúvida nisso. Um dos piores erros que a gente pode cometer hoje é dar crédito a sonhos e visões de profetas. Que profetizam, que falam de Jesus, que falam do amor de Cristo, que falam da palavra de Deus. Mas mesmo assim profetizam visões do seu coração. A gente tem que questionar, a gente tem que ir na palavra. Ainda que esse profeta teve sonho, profetizou algo e se cumpriu, você tem que continuar analisando as profecias dele. Para ver se condiz com a Bíblia. No vídeo anterior eu mostrei que Deus prometeu que daria sonhos e daria visões aos seus servos, os profetas, nos últimos dias. Mostrei isso em Joel. Mostrei no livro da lei. Mostrei como Deus trabalhou com o profeta Daniel. Mostrei que Deus remontou a história da humanidade através das visões do profeta Daniel. E das quatro visões que Deus deu para o profeta Daniel, uma delas foi através de sonho. Isso não é por acaso. O profeta Zacarias teve visões. Amós teve visões. Isaías teve visões. Abacuque teve uma visão. E todas essas visões estão relacionadas com o tempo do fim. A gente precisa aprender se as visões que o povo anda tendo hoje condiz com as visões dos profetas. Eu me refiro a visões de destruição, guerra, arrebatamento secreto. Visões que o pessoal foi no inferno, foi no céu e foi para lá e foi para cá. Eu me refiro a tudo isso. A palavra de Deus mostra que falsos profetas teriam sonhos e teriam visões, falariam ao povo e iriam enganar o povo. Mas também a palavra de Deus mostra que os servos e os profetas de Deus, as suas testemunhas, teriam sonhos, teriam visões e iriam alertar o povo. Vocês tem que assistir o estudo anterior. Ele ajuda a gente a entender muita coisa. Assim como antigamente existia uma confusão no mundo religioso, falsos profetas tendo sonhos e visões, querendo consolar o povo e enganava o povo. Por outro lado, tinha os profetas de Deus, que tinham sonhos e visões de Deus e anunciavam a palavra de Deus. A diferença é que os falsos profetas profetizavam coisas do seu coração, visões do seu coração, coisas que não estavam condizentes com a palavra de Deus e profetizavam só paz. Já os profetas verdadeiros, eles profetizavam coisas que estavam de conformidade com as coisas que Moisés disse. Profetizavam coisas que eram de Deus. Profetizavam tempo de paz, mas profetizavam também destruição sobre o povo. Profetizavam tempo de angústia. Profetizavam sofrimento sobre o povo. Tem sonhos que o Senhor nos dá e a gente não consegue entender na hora. Mas tem sonhos e tem visões que o Senhor dá que a gente consegue entender. Então Deus vai treinando o seu povo. Porque é Ele que prometeu fazer isso. A gente tem que buscar o Senhor com respeito a isso. Porque foi promessa dEle. Deus fala muito comigo através de sonhos e às vezes através de visões. Um dos sonhos que eu tenho sempre, na verdade eu sonhei mais de 50 vezes, eu sonho sempre que eu estou voando. E é incrível isso, sabe por quê? Porque cada sonho tem uma história. Esse sonho se repete vez após vez. No sonho que eu estou voando, às vezes eu me encontro em confusão e às vezes eu estou fugindo dos inimigos. A terra sempre está cheia de inimigos. E eu sempre estou voando para fugir dos inimigos. Só que tem uma história, tem um contexto. Eu não consigo sentir nem frio e nem calor. O que eu sinto é quase que não dá para explicar. Você tem domínio sobre o ar, você tem domínio sobre o vento. Você sente uma liberdade muito grande. Só que eu não consigo ficar muito tempo no alto. Eu não consigo ficar muito tempo voando. Eu preciso de lugar de repouso. Geralmente eu descanso em prédios e em montanhas. E sempre quando eu estou descansando, vem inimigos me atacar. A terra está completamente cheia de inimigos. Antes de voar, eu preciso pegar impulso. E muitas vezes eu tenho medo. Às vezes eu me jogo. Eu pego o impulso, começo a correr. E eu preciso correr, senão os inimigos me pegam. E eu me jogo de um penhasco, sabe? E aí eu começo com o braço mesmo. A fazer os movimentos e consigo equilibrar. Consigo pegar voo, consigo subir bem alto. Às vezes eu me perco nas nuvens. Às vezes eu perco a visão. E eu vejo que cada etapa Deus vai me treinando. Para eu ter domínio sobre essas coisas. Entre esses sonhos que eu tenho, que eu estou voando. Do alto eu via e a terra era cheia de animais. E entre esses animais tinham leões. E esses leões devoravam os homens. Esses leões queriam me pegar. E tinham homens que esses leões não devoravam. Porque eles eram amigos. Só que o leão e os homens eram inimigos. Matavam os homens. E eles queriam me pegar. Só que como eu estava voando, eles não me alcançavam. E eu podia ver tudo do alto. Eu sonhei também que enquanto eu sobrevoava. Eu falava em hebraico. Jesus é o Senhor. Falava lá do céu. E eu não tinha lido o apocalipse. Sabe aquela parte de apocalipse que fala que três anjos estavam voando. E eles repreendiam o povo na terra. Aquilo é simbólico. Aquilo não é literal. Mas no sonho, eu era um anjo. E eu voava do céu. Anunciando essas coisas. E falava em hebraico. E eu lembro que eu sobrevoava em cima, sobre a cidade que eu morava. Não sei por que. O hebraico. Na época que eu sonhava isso, eu nem sequer ligava para o hebraico. Mas no meu sonho, era hebraico. E eu sonhei que eu sobrevoava as nações. E eu cheguei em um lugar que tinha tanque de guerra. Sabe? Canhão. Homens armados. Tinha tanque de guerra apontado para tudo e qualquer lado da terra. Tinha homens preparados para fazer guerra. E em cada lugar, em cada grupo, tinha uma bandeira. Tinha a bandeira de países que eu nem sei falar o nome. Eu sobrevoava tudo isso. Enquanto eu voava, eu ouvia barulho de tiro. Tinha navios em tudo e qualquer lugar. Todos eles estavam preparados para a guerra. E eu sobrevoava de perto. Só que quando eu cheguei perto, eles viram. E eles queriam me atacar. Teve uma hora desse sonho, que eu não podia mais voar. Eu tive que descer. Só que eu tinha que me esconder e andar entre eles. Eu andava e via todos eles preparados para a guerra. O mundo estava em grande tribulação. Eu estava preocupado com a minha família. Muito preocupado. Eu corria. Corria, corria. E eu via explosões, sabe? De longe, eu via lugares explodindo. A terra tremia muito. Eu lembro que antes de eu conhecer o Senhor, até antes de eu conhecer o Senhor, eu sempre sonhava que caía pedras do céu. As pedras não estavam pegando fogo. Eram pedras enormes. Elas caíam do céu e arrebentavam a terra. E eu estava no chão, orando. Eu orava para Deus. Eu lembro que eu estava com a mão assim, sabe? E eu pedia, pelo amor de Deus, para Ele me salvar. E as pedras caíam tudo em qualquer lugar, arrebentando a terra. E isso tem Apocalipse. Quando eu comecei a estudar Apocalipse, eu vi aquela saraivada de pedra. Como Deus fala, vai destruir Gog e Magog com pedras, com saraiva. Deus vai mandar isso sobre a grande Babilônia, a grande Meretriz. Meu Deus, quando eu olhei tudo isso, eu falei, eu sonhava com isso antes de conhecer o Senhor. Sabe, nesses sonhos que eu sonho, que eu estou voando, teve sonhos que os inimigos procuraram machucar a minha perna. Para eu não poder pegar impulso. Porque eu não conseguia voar sem impulso. E também no alto, os meus braços se cansavam. Por isso que eu precisava descansar. O meu medo era de me cansar e eu não encontrar o lugar de repouso, não encontrar a montanha alta. Porque se eu descansasse no alto, até os inimigos chegarem, dava tempo, sabe? O tempo era certinho. Quando eles estivessem perto, eu estava descansado para pegar o impulso e voar. E quando eles percebiam, eles me analisavam. Eles viam que eu tinha que pegar impulso para voar. Então eles já deixavam armadilhas preparadas em lugares altos. Eles já deixavam caco de vidro no chão, deixavam buraco. Tentavam atirar em mim, na minha perna. Atingir na minha perna, para eu não conseguir voar. Aí eu fui percebendo que enquanto eu voava, sabe? Deus vai dando sonho para você. E são peças que você vai montando. Enquanto eu voava, eu observava a destruição na terra. Eu observava a guerra. Eu jamais sonhei que a igreja estava arrebatada. E que o povo de Deus não estava sofrendo. E que só tinha ímpio na terra. Eu jamais sonhei isso. Eu não sonhei porque eu creio no arrebatamento no fim. Então automaticamente eu não vou sonhar com isso. Porque eu não estudava sobre arrebatamento. Então por um lado eu observava as guerras. Eu observava nações fazendo guerra contra nações. Já por outro lado, eu voava e anunciava que Cristo é o Senhor para todas as nações. E em hebraico. Isso que é estranho. Talvez seria a língua que eu tinha que dar mais atenção. E de fato, quando eu comecei a dar atenção para o hebraico. Estudando e meditando na palavra de Deus. Porque o hebraico sem meditar e sem estudar é apenas hebraico. Eu comecei a entender muitas coisas na palavra de Deus com respeito ao tempo do fim. Tem sonhos que envolvem as nações. Que envolvem profecias. Elas acabam sendo alinhadas com profecias. Mas tem sonhos que é a respeito da minha vida. A respeito da vida espiritual. Eu posso compartilhar um desse também com vocês. Eu creio que esse sonho é um sonho que o Senhor me deu. Para a minha vida espiritual. Mas que reflete na vida de muitos. Por exemplo. Eu sonhei que eu estava voando. E bom, eu estou olhando aqui para fora. Tem um monte de casas, né? Tem telhados. E eu estava voando e de repente eu perdi a força. E caí numa casa que não tinha telhado. Quando eu caí nessa casa. Eu caí em cima de um muro. E eu fiquei em cima de um muro. Embaixo era muito escuro. Só que eu consegui enxergar uma mulher. Era uma mulher muito bonita. Só que ela tinha um rosto sombrio. Só que era bonita. E ela estava com o vestido vermelho. E do lado esquerdo dela tinha um lobo. Um cachorro pretão. Parecia um lobo mesmo. E do lado direito tinha outro. Os dois eram iguais. E o muro era muito alto. Então eu estava em cima do muro. E eu olhava lá para baixo. Estava escuro. E eu via ela. E o que acontece? O muro dividia os dois lugares que eu estava. Isso era uma casa. E essa mulher dava ordem. E o lobo lá de baixo. Ele pulava. Ele era pequeno. Porque estava longe. Ele pulava e vinha. E eu em cima do muro. E ele vinha, vinha, vinha. Conforme ele estava vindo. Ele ia ficando maior. Ele era horroroso. Era um bicho horroroso. Ele tinha mão. E ele tinha unha. Sabe? Unha grande. Quando ele pulava. Ele estava chegando perto de mim. Eu lembro que era dois. Às vezes os dois vinham junto. Ele pulava. E ele pegava a unha dele. E dava a patada na minha perna. Sabe? Fazia. E a unha dele cravava na minha perna. E arrancava a carne da minha perna. Aí ele caía. Do outro lado. Aí vinha o outro. E o outro vinha aí só na minha perna. E eu lembro que eu tentava chutar eles. Sabe? E na hora que eu chutava eles. Eles cravavam mais a unha na minha perna. E arrancava a carne da minha perna. Minha perna estava toda esfolada. E eu em cima do muro. Eu lembro que eles estavam fazendo isso. E eu não estava fazendo nada. Só que eu tinha força nos braços. Eu tinha força na mão. E não sabia. Aí de repente eles vieram. E eu dei um murro. Pegou bem no rosto dele. E eu lembro que um murro que eu dei no rosto desse lobo. Eu mandei ele na parede. E ele fez aquele barulho de quando o cachorro é machucado. Sabe? Voou na parede e caiu no chão. E aí eles começaram a perder a força. Porque eu comecei a esmurrar eles. Conforme eles chegavam perto. Mas eles continuavam batendo na minha perna. Eu lembro que eles vinham. Depois eles mudaram a estratégia. Eles pulavam cruzado. Sabe? Um vinha do lado esquerdo. O outro do lado direito. Então eu conseguia bater em um. E o outro batia na minha perna. E eu vi que eu estava batendo neles. Mas eles estavam continuando machucar a minha perna. Eu já não conseguia ter força na perna. E o muro era muito alto. E eu olhei para baixo. A mulher. Essa mulher que parecia uma prostituta. Ela ficava dando ordem para esses lobos. Me feri. Isso são figuras, tá? Eu sei o que isso significa. São figuras que o Senhor mostrou para mim o sentido delas. E eu vi acontecer na minha vida. Aí eu me joguei. Lá daquele muro. Eu me joguei no alto. Eu lembro que eu caí lá embaixo. Eu me machuquei muito na frente dela. Só que eu esperei a hora certa. Quando os lobos estavam do lado esquerdo. Eu me joguei do lado direito. E até eu me levantar, sabe? A minha perna já estava toda machucada. Aí eu lembro que eu estava correndo. E eu estava correndo meio que me arrastando. E era um corredor. Aí os lobos vieram. Eles pularam do lado esquerdo para o lado direito. E aí eu vi ela apontando o dedo, sabe? Dando ordem para me pegar. E eles estavam vindo babando atrás de mim. E eu lembro que eu tinha que passar por uma grade. Era uma grade. Que tinha lanças. Eu lembro que eu me joguei entre essas grades. E os lobos ficaram com medo de fazer isso. Eu me joguei. E quando eu me joguei, eu me machuquei também. E aí eu fui me arrastando. Eu já estava me arrastando, me arrastando. Aí eu encontrei um quarto. Um quarto de... Era uma cabana, sabe? Aí eu abri essa porta. Eu já estava me arrastando no chão. Tinha sangue. Tudo. Aí eu abri a porta. E eu fechei essa porta. Era de madeira. E tinha uma janela. E eu não conseguia enxergar o que tinha. A janela estava aberta. Eu não conseguia enxergar porque tinha luz. Era luz. Era resplandecente. E eu não tinha mais força para chegar até a janela. Estava me arrastando mesmo. E os lobos começaram a esmurrar a porta. O braço deles já estavam varando a porta, sabe? E eu lembro que eu fui... Me arrastei até a janela. E me joguei do outro lado. A janela era baixa. Quando eu me joguei, eu caí na luz. Aí veio uma pessoa de branco. Toda resplandecente. Ela me catou no colo e me carregou. Sabe? E tudo isso são figuras. Eu sei o que o Senhor estava falando para mim aí. Que eu tinha que fugir da prostituição. Porque se eu não fugisse, se eu não lutasse, eles iriam ferir a minha perna. É onde eu caminho. É onde eu ando, né? Eles estavam ferindo a minha perna. E você vê como são figuras. Eu estava sendo ferido enquanto eu estava em cima do muro. Sabe? Eu fui parar em cima desse muro. Eu estava sobrevoando e vi uma casa sem telhado. Quando eu vi essa casa sem telhado, fui eu que fui até ela. Eu fiquei atraído e fui até ela. Quando eu vi essa casa sem telhado, eu fui e caí em cima desse muro. E aí tinha essa mulher e esses dois cachorros. E eu vejo como a gente tem que fugir da prostituição. Como a gente tem que fugir de coisas que atraem a gente. Esses são alguns dos meus sonhos. Eu tenho mais sonhos. Só que cada sonho tem uma história diferente. Eles são parecidos. Eles se repetem. Mas ele tem histórias diferentes. Tem sonhos que eu não consigo entender na hora. Tem visões que eu não consigo entender na hora. Tem visões que eu entendo na hora. Eu também já tive visões. Uma das visões mais incríveis que eu tive era quando eu estava lavando louça. Eu estava em casa lavando louça. Ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho o hábito de fazer as coisas em casa e ouvir a palavra de Deus. Eu escuto os evangelhos. Escuto as cartas de Paulo. Tem a bíblia dramatizada. Eu faço um esqueminha para eu ouvir. Eu diminuo o tempo. Eu escolho os capítulos certos. Vou anotando. É um hábito que eu criei. E isso me ajudou muito. Isso mudou completamente a minha vida no estudo da palavra. E eu lembro que eu estava lavando louça. E de repente eu olhei pela janela. E eu via tudo destruído. O Japão estava tudo destruído. Sabe? Eu moro no Japão. O Japão estava todo destruído. Estava tudo arrebentado lá fora. E eu sabia que era terremoto. E na hora você escuta a voz de Deus falando com você. Eu escutei a voz do Senhor falando comigo. Os homens se esqueceram de mim. O mundo só trabalha. Só edifica. Mas eu vou destruir tudo. Enquanto eu ouvia isso. Sabe? Eu não conseguia ver nada em pé. Eu estava olhando pela janela. E estava vendo. Era para eu estar vendo tudo em pé. Mas eu não via nada em pé. E o som que eu estava escutando da palavra sumiu. Era como se eu não estivesse escutando nada. E eu percebi que isso foi uma visão. Então eu percebi que de pouco a pouco. Deus está treinando a gente. Tem sonhos que o Senhor me deu. E aconteceu em questão de uma semana. Rapidinho aconteceu. Como eu havia sonhado. E para confirmar. Deus usou irmãos. Deus deu um sonho para uma irmã. Coisas que haveriam de acontecer comigo. Antes de acontecer. E aconteceu conforme ela sonhou. Então é assim que Deus vai treinando a gente. E aí estudando a palavra de Deus. Como eu vi que a promessa de Deus. Ele dá sonho. E dá visões. Eu percebi que a gente tem que estudar. E pedir a Deus. Sonhos e visões que são dele. Relacionados a palavra dele. Relacionado a coisas que santificam o nome dele. Que diz respeito a verdade. E tomar cuidado com sonhos e visões de falsos profetas. Porque a palavra de Deus diz que haverá sonhos e visões. De falsos profetas. O parâmetro para você discernir se um sonho. E se uma visão que está sendo falada. Como palavra de Deus. Vem realmente de Deus. Não é somente esperar que se cumpra. Isso é uma das coisas que a gente tem que fazer. Esperar que se cumpra. Mas você pode na hora discernir se está errado. Quando Jeremias profetizava algo da parte de Deus. E os falsos profetas vinham. Contradizendo a palavra de Jeremias. Falando que o povo iria ter paz. Que não iria vir o mal sobre o povo. Que o povo estava bem. Estava de bem com Deus. Torcia a palavra de Deus. E contradizia a palavra de Jeremias. Que estava profetizando pelo Espírito de Deus. Jeremias falava. Amém. Que se cumpra se for palavra de Deus. Mas o Espírito do Senhor inspirou Jeremias falar isso. Porque realmente se for palavra de Deus. Vamos ver se vamos se cumprir. Mas Jeremias sabia que não era a palavra de Deus. Porque através da palavra que ele tinha. Através da comunhão que ele tinha com Deus. Ele sabia que aquilo era mentira. Porque Jeremias conhecia a palavra de Deus. Mas como as pessoas não sabiam em quem acreditar. Sabe Jeremias ou Hananias. Quem? Aí Jeremias falava. Vamos esperar que se cumpra a palavra de Deus.